Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade de um hospital no caso de uma paciente que sofreu queimadura durante cirurgia. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o hospital a ressarcir as despesas que a paciente teve com o tratamento das lesões e a pagar 20 mil reais por danos morais. A paciente sofreu a queimadura no glúteo durante uma cirurgia de redução de estômago e teria recebido altas sem saber da lesão. Depois, foi informada de que a causa mais provável do machucado seria a placa de bisturi elétrico, que teria sido colocada em local inadequado. No STJ, o hospital alegou que só o médico era responsável pela cirurgia. No entanto, os ministros da terceira turma avaliaram que a Justiça Estadual atribuiu a má prestação de serviços exclusivamente ao hospital. Portanto, surge o dever de compensar os danos materiais e morais suportados pela paciente. Com isso, a condenação foi mantida. Legenda Adriana Zanotto